do Brasil, Brasil restaurante dos Tik Toks e Youtubers restaurante que está 100% bombado em Alley o que que tá acontecendo? eu acho que a gente está com moral mano, os caras trouxeram aqui de presente pra gente ai 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 pai pai estamos já de volta aqui parece que a gente já esteve aqui hoje é, parece déjà vu déjà vu, né no caso que é em português ai eu ia cantar uma música da banda déjà vu, mas eu esqueci déjà vu, guardiã é isso? não, ok nossa, tá bombando aqui eu não sabia nem que isso é o outro lugar música boa, a gente tá vindo aqui que a gente vai tentar entrar no Saddleback Ranch restaurantes mais bombados, restaurantes dos Tik Toks de Youtubers, restaurantes que estão 100% bombados em Alley, é impossível quase conseguir uma reserva lá pra comer, tá ligado? olha a Ferradzinha da Remeria é... então a gente está indo lá Vamos ver qual é Deve ser bom, né? Eu já fui, né? Pela fama? Ah, você já foi Eu fui antes da fama É verdade Mas assim, quando eu fui mesmo antes da fama Tava assim, delicioso Deve ter continuado, então E agora tá tudo lá de fora, tá bem legal lá Vamos lá Vamos ver quanto tempo a gente vai ter que esperar Eu acho que meia hora Tomara, porque eu tô um pouco cheio ainda A gente já comeu um pouco hoje, né? Cara, eu tô explodindo, pra ser sincero A gente tá desde meio-dia Não, três da tarde Comendo 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 e anda e come Grave, come Maluco Aqui, ó É o hotel do Oscar A gente gravou o Eu diria que o clássico episódio do Oscar Porque pra mim é um dos melhores episódios É um dos melhores, foi muito legal Eu espero que isso aqui não seja a fila do Saddleback Do outro lado da rua Eu também Eu espero Mas eu acho que é Eu acho que é Não, a fila tá lá do outro lado, menos mal Tá, a fila é lá mesmo Que bizarro, mano Que bizarro Cada um no seu quadrado 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 Lança um quadradinho Cada um no seu quadrado Rado, rado, cada um no seu quadrado Isca Isca Toma Toma não né Aqui é a fila mesmo Ridículo Mas é aqui Do outro lado da rua Olha lá Olha até onde vai Lá para trás É, tem marca até lá atrás É muito bombado Ainda mais nessa hora Começa a bombar muito Que os tiktokers começando a vir E é um dos poucos restaurantes Que fica até 2 da manhã aberto É A pergunta que não quer calar É porque a fila não vai para cima Assim Em vez de vir para o outro lado da rua Olha o casaco do cara lá Eu achei que era um casaco vermelho Na hora que a gente perguntou Se ele estava na fila Mas na verdade Era um casaco com couro Com luz, sei lá E fica mudando de corpo Mauro, o que você está fazendo, velho? Achei que era carnaval Caralho, olha Caraca, mas de novo De novo De novo Ainda estamos no mesmo lugar aqui Um bom tempo depois E a fila está indo lá atrás É moleque Cara, eu estou aqui achando estranho Porque não tem ninguém nesse sinal Ninguém atravessando É Esse não Estava fechando só para alguém atravessar Eu falei que medo é Aí eu fui ver Está dizendo aqui Aperte o botão Ou faça assim Deixar o tipo aqui na frente Eu estou aqui Estou chamando o bagulho Toda hora Estou comparando a Sunset à toa Está ligado? Estou aqui só sem querer A gente chamei de novo Está vermelho Desculpa, Sunset Não deu tempo de pegar Mas parou um carro preto aqui Tipo um camburão E deixou a galera Parecia a irmã da Charles Cala de Melo A irmã da Rainha Parecia Parecia Gente, eu esqueço Continua apertando o sinal sem querer Não precisa fazer não, amigão Aí Esse carro aí que desceu Deixou eles aí Rapaz, você não dirige muito bem não, hein? Vai atropelar os outros aqui Esse é ruim Mais um carro preto lá, ó E a galerinha que chegou Entrou direto, né? Aham Então vamos ver quem vai estar lá dentro Eu não vou saber, né? Mas vocês vão dizer aí Vocês vão dizer aí No comentário Ah, fulano estava lá Grassmells estava lá Grassmells Grassmells How? Tem muito tempo que a gente está na fila Muito tempo A gente não desistiu Porque a gente não tem nada para fazer Se tivesse algo para fazer Eu tinha desistido A gente saiu ali, ó Na segunda Caraca, está andando Eu nem acredito Na moral A gente está muito tempo aqui Mano, vocês não tem noção Olha aqui Está lotado de gente Muito bem Mas é muito engraçado Porque esse lugar aqui Quando eu vim Estava morto Só tinha a nossa mesa Só tinha a nossa mesa Entregue as... Moscas Moscas Inclusive um cara parou a gente na fila Para perguntar O porquê que está tão popular Porque quando ele veio Há dois anos atrás Era entregue As moscas Bizarro, bizarro Era morto E era horrível Ele falou Ele falou que era o pior bar Um negócio assim Bara vindo Mas cara, finalmente você chegou perto Eu nem acredito Nem acredito também E assim Eu fico impressionado Como é que o pessoal de lá é persistente Porque a gente só estava ali É, a gente estava pertinho Está muito para lá Lá não é jogador do hotel Lá É bizarro 2.000 anos depois Quanto é a sua festa? 4 4 4 quartos Ah, finalmente Eu nem acredito Ah, aprendi? Caracoles Aqui, olha Ela está aqui As carretas, gente Tipo assim, VIP mesmo Entra direto aqui, olha Lamborghini E para aqui, entendeu? O que? 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 Obrigada Conseguimos sentar Mas a gente está tentando dar uma olhada assim por cima Se a gente reconhece alguém Mas eu não conheço ninguém Também tem lá dentro, né? Tem gente lá dentro, ó Tem gente lá dentro, ó Eu só sei que eu quero comer aquele algodão doce É um algodão doce que vem lá, né? Aham É? Olha lá É um algodão doce enorme Que exato É o primeiro restaurante que dá saquinho pra você botar a tua máscara dentro Eu achei muito maneiro Sabe o que também é? O primeiro restaurante que o menu tá assim É verdade que o físico que você pode pegar A maioria tá online O menu é grande pra, cara, que não tem mais voz Os sete vídeos eu não tenho mais voz O menu é grande pra dedéu Mas a especialidade é tipo carne, tá ligado? Mas tem hambúrguer, tem tudo Tem até tacos Salada, café Café da manhã Ah, é O dia inteiro Aí tem os appetizers, ó Mas assim, eu acho melhor a gente ir numa carne Numa... 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 Costela, talvez Baby back ribs, ó Full Full rack A gente vai pedir uma dessas aqui Uma da classic Com algumas coisas de trufa lá É um negócio que eles fazem Uhum Vem um bolinho também de... Milho Uhum Com alapém que é muito legal Eu acho que a gente vai mostrar pra vocês Mas o preço é tipo assim Não tem noção, mas tipo 32 dólares a carne É 31 dólares a... Costela é um preço... Costela... Pra carne normal, né? Costela é um pouco mais pra carne É... Um pouco acima É, três cifrões aqui São três cifrões Eles cacificam os restaurantes aqui no Google Não sei se no Brasil esse nome Deve ser por cifrão Uhum Então tem um restaurante de um cifrão Que geralmente é baratinho Dois cifrões que é normal Esse aqui seriam três cifrões Três cifrões O de Joshu Bimelar também era três cifrões Três cifrões, é E tem uns de quatro cifrões Que é, por exemplo, o do Cara do Céu Aham Que vai gastar ali uns 200 pau-cabeça Entendi 150 pau-cabeça A gente vai lá em cozinha em breve Você não vai hoje porque não tem mais Não, e nem estômago, na verdade A gente tá aqui e não sei porquê Na fila agora me dá uma coisa Mas as porções aqui são bem... Grande São dois cifrões só aqui É? É? São dois cifrões aqui É que é carne, eu acho que é esse mesmo É? Porque se tu for ver, tem coisa de 16 dólares, ó O hambúrguer... É verdade, uma carne de três cifrões seria 50 dólares, 66 dólares Seria o Houston Tem um restaurante que eles não falam do que é três cifrões Que é tipo 50 a palma, cara Aham Mas carne é um negócio difícil de comer É né? Ser bom Pode pagar caro, né? Ser bom Porque a gente tá acostumado com picão brasileiro no churrasco Tipo um corte de uma alcatra bem feita, tá ligado? Exato Mas é daqui Olha isso O que vocês tão fazendo, cara? Cara, a gente passou do outro lado da rua Achando que era uma sobremesa, mas isso Uh! Thank you Mas isso aqui é uma bebida, é um drink De algodão doce Olha que tamanho disso mesmo Hahaha Olha, não vejo nem a cabeça da Elaine, de tão grande que é E aí? Uma delícia Sério? Hahaha Gostou? Uma delícia, né? Nossa! Muito docinho Doce pra caramba Doce pra caramba Um perigo Um perigo, é Só que assim, a gente tem que tirar isso aqui, né? Porque olha só, não dá nem pra te ver, ó Hahaha Não dá pra beber Não dá pra beber sentado Você tem que ficar em pé Tem que levantar pra tomar É bom pelo menos? Vai lá pra lá Vai lá Ai, eu só quero algodão em tudo Eu acho que vai derretendo o algodão Aqui, amor Só bota a boca aí Não gostou? É muito doce, amor É muito doce, amor É muito doce, mas é gostoso? Eu não gosto da cachaça De cachaça, de vodka, nada disso Eu só gosto de vinho É muito difícil pra mim beber essas coisas É gostoso, mas muito doce É Primeira vez que a gente veio aqui É engraçado Porque a gente veio com o governo Como é que você veio com o governo? Como assim com o governo? É Com o governo brasileiro O governo brasileiro estava aqui Como é que é o governo? O governo é uma pessoa Mas era o governo Era o pessoal do governo Era o pessoal do governo Meu pai deu uma palestra no consulado A gente trouxe eles aqui Mas chegou aqui Ele vai contar melhor É É um setor do governo que apoia Apoia exportadores Indústrias exportadoras do Brasil E eles Eles estavam aqui pra uma feira Um trade show E foi cancelado Por causa da pandemia Foi o início da pandemia E a embaixada aqui do Brasil Pediu que eu fizesse um Fizesse uma reunião com eles Uma palestra com eles Sobre exportação Produto Aqui Colocar produtos americanos Brasileiros aqui No mercado americano E eles Eles queriam Eles queriam comer num restaurante Tradicionalmente É Americano Aí o Lucas escolheu esse aqui É muito É muito bom Tá Um bom review Na internet Quando a gente chegou aqui Só tinha a van do governo A van que estava carregando A van do governo E eu e o Lucas Mais ninguém Tá vazio Os cachorros estavam lá dentro Parado Conversando Batendo palco Cheio de músculo A gente pensou que tava fechado o lugar Pra mim, sem medo Foi impressionante Mas foi bom que a família foi muito boa Eu não sei o que Mas o cara veio aqui no meu ouvido Falou assim No final eu vou trazer tal coisa, tal coisa Torre alta Não entendi nada O quê? Ele gostou da gente Ele gostou da gente É que eu sou muito gente boa, né? É Eu não sei o que é Vai ser uma surpresa pra todo mundo Eu acho que... Eu acho que é... Falou que é do Youtube e tal, não sei o quê Eles devem estar dando valor É verdade 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 E isso levantou a clave Querendo ou não É o maior canal brasileiro de vocês Então tem que respeitar, papai Respeita E come um biscoitinho Um biscoito assim aqui, ó É, prova aí Com a manteiguinha Isso é muito bom, ó Essa manteiga aqui, ó Sacanagem Olha É uma manteiga de canela Hummm E de milho Cara Provou? Nossa, eu amo canela Muito bom É manteiga de canela Aí tem um pãozinho de milho, ó Que eles fazem E tem um pão tipo biscuit, né? Ah, esse aqui não provém de milho De milho é bravo Porque tem ralapeno no meio Muito bom Com as pimentinhas Brabíssimo Uhuuu Uhuuu Soubesse eu falar que era meu aniversário All good Engraçado, o gerente veio aqui falar tipo Como se tipo, ó Qualquer coisa eu sou o gerente Eu acho que rolou um assuntinho lá sobre o YouTube Com certeza Né? Engraçado a moral, hein? Lindo Esse creme de milho aqui, mano Chegou, ó Caramba A costela Vem com purê Creme de milho Tem a costelinha aí Aqui tem a batata frita de trufas O molhinho Mais creme de milho Que eu pedi duplo Mas por que esse aqui tá tão diferente? Esse aqui tá branquinho É outra coisa Esse aqui é mais antigo Esse aqui não tem? É É A carne tá aqui, ó E é isso aí A gente pediu isso por enquanto Vamos ver se a gente vai precisar de mais, né? Tá bom É o cheiro da trufa, né? Exalando Olha o tamanho disso, mano Se a gente tivesse vindo normal eu comeria o inteiro, mas Eu também Como a gente já comiu Hoje eu vou ficar de boa Bravo, né? Mano, eu esqueceu de gravar Eita Muito bom, hein? Esse creme de milho, o purê Eu não gosto de ferir o purê dos Estados Unidos Isso é bravo Isso é bravo Porque normalmente é feito do pó O pó vai se misturar Muito bom Muito bom É a Nikita Dragon Lá, ó Cadê? Segura aqui Peraí Preciso de máscara Cadê a tua máscara? Não sei Quem é? Nikita Sei lá quem é Nikita Eu vou tirar foto Sim Vai tirar foto com ela? Olha o carro dela aí Chama aí Do Brasil Brasil Brasileiro Sim Eu amo o Brasil Great Muito obrigada Obrigada O que você falou com ela? Eu falei que eu sou do Brasil E ela falou Caraca, eu amo o Brasil Eu falei, a gente ama você Ela falou obrigada Caraca, cheirosa, hein? Cheirosa Brila E é cheio de milho na boca Faz parte Essa moça que apareceu É considerada celebridade? Com certeza Então pode entrar no Mais um episódio de Encontrando celebridade Aham E estou comendo ainda Tem tempo que a gente tá aqui Mas não acaba a comida É muita É muita comida Muita E a bebida também Tá bom Muita Fácil Já tirei minha blusa Porque o fogo tá bem na minha cabeça Chega a estar quente Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? A gente não pediu isso Olha isso Olha isso Oh my God Thank you Que que tá rolando? Eu acho que a gente tá com moral Mano Os caras trouxeram aqui de presente pra gente Smares Smares Tem umas fogueiras ali ó Pelo visto Ah a gente pode ir lá fazer Ah a gente pode ir lá fazer Ah a gente pode ir lá fazer A gente vai lá fazer E... Algo da doce A Chloe vai amar Engraçado parece que isso é a garçonete Carregando um bagulho assim É Olha lá eles tem uma fogueirinha aqui ó Aí você faz um esmorzinho Ah que legal Nossa mas tá fervendo Tá muito quente Só que a gente não sabe fazer direito não Vai queimar o marshmallow A gente vai passar uma bela vergonha aqui Yeah Já tem um pouco de marshmallow ali aqui sobrou Quando sabe se tá bom? Veio molinho é isso? Nunca vi molinho nos monstros Isso aqui é uma parada tradicional nos Estados Unidos Tipo uma sobremesa de fogueira né? De fogueira é Mas legal Só que tem que ter paciência Já gosto de queimar logo só Eu também Eu também De novo de novo A gente vai pagar muito mico aqui sério Vai não estamos pagando no momento Moça botou fogo na bandeja né Oxi não Eu acho que você tem que botar no biscoito direto Não Tá bom já não? Não A gente não é muito bom disso não Agora que bota o chocolate voltou ali Ai nossa muito quente A gente não sabe o que fazer tá? Porque o chocolate tem que derreter Mas aí tem que tá quentão os morros né? Ó Não derreteu merda nenhuma Tá bom, tá bom Tá Como é que o meu não fica no palito ó? Fica caindo Tô tentando te ajudar amor Mas tá difícil O meu já pegou fogo umas 15 vezes O intuito Era Deixar queimar devagarinho Mas a gente não consegue Ai eu boto logo no fogo e queima logo de uma vez Eu vou ter que pagar uma bandeja nova Não vai porque A gente é vivo pelo biscoito Eu tô pensando que tá caindo Ai não Não Você tem que usar o outro palito Calma, deixa eu ajudar Pra falar bem a verdade Eu não tô nem cheio Eu tô nem com espaço Mas aí foi Tu nem gosta né Foi presente mano Tem que comer pelo menos um Cara Tá toda gostosinha Tá gostosinha Prova com molhinho ali pra ver Caramelo Acho que deve ser chocolate aqui Não te gosto de nada Não? Molha quero ver, sentir Acho que eu botei pouco não? Você também molhou miseravelmente A Nikita tá lá ó Vê agora Vê agora Caramelo Uau Ela tá só desfilando pra ter que tirar foto com ela Uhum O que que aconteceu aqui no Settleback? Virou ponte né A galera vem pra ver famoso e os famosos vem pra se sentir famoso Pra galera tirar foto Nossa Encontro de carro rosa amor Olha ali O dela tá ali Tem outro lá E tá chegando outro lá ó Será É a Nicki Minaj? Vou mostrar pra vocês como é que é lá dentro Geral Geral A gente ganhou né? A gente ganhou A gente ganhou A gente ganhou A gente ganhou Mas é bem rústico ó A carne 30 O negócio cocktail line Que a gente pediu ó Deu 117 né Tirou aí os 18 do Sobremesas que ele deu Deu 98 dólares A gente comeu bem Porque a gente já tinha comido Mas assim Eu acho que ia dar no máximo 3 pratos Se a gente tivesse com fome Né? Olha Olha o problema mano Vou levar pra casa né Olha essa bag de coisa Cara Ó Quando vocês vieram em LA Aqui é muito algodonoso Muito Comam no Saddleback É muito bom na moral É muito vai Muito vai Aqui é muito vai E olha só Antes da gente sair daqui A gente acabou de descobrir uma festa Da tequila da Kendall Jenner Que tá acontecendo no Nice Guys Do outro lado da rua Vamos lá ver qual é Então a gente vai ver no próximo vídeo Espero que tenham gostado Esse foi o Saddleback Ranch A gente está antes dos tiktokers Encontramos uma Uma gravidade pelo menos Aí Sério? Aham O cara virou pra mim A gente vai voltar aqui no seu aniversário né? Certo Ele falou assim Nem fica na fila Vem aqui direto Que a gente bota vocês pra dentro Quer dizer então valeu a pena Ficar na fila hoje Ganhamos moral Encontramos uma celebridade Então é isso aí Valeu Uhuuu Tchau